Produzidos sem a adição de substâncias químicas nocivas, os produtos orgânicos, além de ajudarem na preservação do meio ambiente, são aliados de uma alimentação saudável. Nesta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove a 19ª Campanha Anual de Produtos Orgânicos, que visa incentivar o consumo e o cultivo desses alimentos. O interesse na produção de frutas, vegetais e hortaliças sem agrotóxico vem crescendo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o país já conta com cerca de 16 mil produtores orgânicos cadastrados. O consumo também tem crescido. Pelo sabor, pela crocância dos orgânicos e por eles serem mais saudáveis. O alimento orgânico passa por um sistema de produção onde controle de pragas é feito com insumos de baixa toxidade. Por isso, os produtos são tidos como mais saudáveis e têm conquistado espaço na economia. Em 2021, o mercado de alimentos orgânicos no país movimentou R$ 6,5 bilhões em relação ao ano anterior, de acordo com a pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos. Os legumes e as verduras são os tipos de orgânicos mais procurados pelo consumidor brasileiro. E diante da expansão do setor, o Ministério da Agricultura vem investindo em políticas para padronizar os critérios de certificação desses produtos. A lei diz que os orgânicos devem ser certificados por instituições credenciadas. A exceção são os produzidos por agricultores familiares, que fazem a venda direta ao consumidor. O cliente vem quase que diariamente conseguir e desfrutado da verdura orgânica fresquinha, porque chega da fazenda todo dia. E como forma de motivar o consumidor de produtos naturais e mostrar às pessoas que eles podem ser aliados na preservação do meio ambiente, o governo promove todos os anos, já há duas décadas, uma campanha sobre os benefícios dos orgânicos. Nós queremos a sustentabilidade, a inovação, competitividade e abertura de mercado, fortalecimento da Embrapa e dentro disso a produção orgânica está inserida em todas as diretrizes. Música 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 Música